Bota a barulha pra frente. Meu vizinho, senta pra tomar o farolpinho. Você vai botar na boca, né? Na boquinha. Vamos. Mais um pouquinho. Pronto. Vê jamais que elas estão espiando. Então, não é melhor assim? O que é bom pra saúde é o banho. A roupa, eu acho que não tem importância. Tomara que a moda fé. Se os nossos amigos aparecerem, vamos fazer uma sucessão com esse novo modelo do senhor, papai. Escuta, meu filho, vamos parar com esse deboche? Que com esse negócio vocês vão acabar me estragando o dia ainda, hein? Eu gosto, papai, porque os muito apertados até que incomodam. E é vergonhoso, minha filha. Você já reparou? Cada vez que vem um amigo conversar comigo, o diabo não me olha na cara e fica olhando pra você. Do pé pra cabeça, cabeça pro pé. Do pé pra cabeça, cabeça pro pé. É, eu duvido que a Carmen venha à praia com um negócio desse. E eu não duvido nada, meu filho. Não duvido porque ela é uma mulher casada e tem duas obrigações. Uma, de ser correta com o marido e a outra é de dar exemplo de decência. Isso não existe mais. O que que não existe? Decência? Decência existe, minha filha. Você é que não tá usando. Papai, prepare-se que da sua esquerda vem uma boa. Não pense que eu vou olhar. Ela tá vestida? Com roupa de praia. Não interessa. Papai, arrisca um olho. Não adianta, meu filho. Não adianta insistir porque eu não vou pecar. Eu sou puro. Ora, papai, dê só uma olhadela. E cadê-se que não? Ovanta a cabeça, papai. Vê-se que para a filha. E cadê-se que foi. Não lembrancê-se que foi. E cadê-se que foram. Não adianta, pai. E cadê-se que for a filha. E cadê-se que Мы pirar a câu роз. Amém. Abou! Amém. Amém. Boa noite. O pessoal está aí? Está no Jardim dos Fundos. A vida é assim mesmo. Falou, pagou. Eu gostaria de ver a tal Lili. Dizem que ela faz maravilhas. Imaginem que ela conseguiu modernizar até o fundoroso. Eu quero é que ele me repreenda, como é o seu costume. Estive em Guarujá e gostei demais do velho. O interessante de tudo isso é que todo mundo fala. Mas o José ligava pra cá todos os dias. Mas nunca disse nada. Ah, aquele adulador vai falar alguma coisa? Fundoroso. Quero ser a primeira a abraçá-lo. Ah, larga de fingimento, véi. Senta lá no seu lugar. Mas o que é isso, papai? Ah, agora comigo é assim, minha filha. Agora eu sou igual a vocês. Não vou repreender e não quero ser repreendido. Essa aqui é a minha enfermeira particular. Dona Lili, que de trás pra diante quer dizer Lili a mesma coisa. Muito prazer. Prazer é meu. Prazer. Vamos sentar e tomar um negocinho? Não, não. Nada disso. Você não pode nem beber, nem tomar sereno. Ponderoso, está na hora de você deitar. Eu sei, boneca. Então vamos que é pra você cuidar do meu pijaminha. Então vamos. Vamos. Boa noite. Muito bem, doutor Dagoberto. A dona Lili é excelente. Eu vou observar o seu tratamento e depois ele vai acertar contas comigo. Engana-se, Carmen. Todos devem obedecer. Por que seu estado de saúde se agravou nesses últimos dias sensivelmente? Eu não acho. Ele está até bem disposto. Aparência apenas. Tem tido várias crises. E numa delas poderá matar uma pessoa da família ou até mesmo suicidar-se. Deus me livre. Eu não desobedeço mais. Obedecer a um homem desses? Só o senhor poderia ter essa ideia. Vai se arrepender se contrariar os seus desejos. Ora, doutor Dagoberto. Eu não quero discutir com o senhor. Vamos ver como ele amanhece o dia, não é? Um. Dois. Três. Rafael. Hã? José. Levantem e venham ver. Que é? Só vocês vendo. É inacreditável. Dois. Um. Dois. Coitado do velho. Agora eu acredito que ele está ficando louco mesmo. Dois. Três. Barriga para dentro. As três deitadas. Rápido. Levanta depressa. Depressa. Eu não faço mais nada. E você aí, por que não levanta? Ai, seu Pondoroso, eu não aguento mais. Se eu me paga para ficar na cozinha, né? Para ficar rolando no chão feito uma louca. Vai levantada aí, sua macaca. Ou você vai se meter mais na vida dos seus patrões. Não, não me meto, não. Eu juro que não. Outra vez que você se meter, você vai engolir isso aqui inteirinho na boca. Chega, Pondoroso. Isso é ridículo. Ridículo o que a senhora anda fazendo? E você, vai ficar com raiva do seu patrão? Não. E por que está com sua cara feia? Ninguém está com cara feia. Estou até rindo, olha aí. Então vai rir mais. Abre a boca. A senhora vai largar da sua jogatina, do seu chá e vai tomar conta da sua casa. Ou quer que eu abro uma brechinha na cabeça? Você está pensando que me mete medo, é? Cala essa boca, mulher, que eu te importo a sua cabeça. Você não é homem para isso. Ai, Pondoroso. Dá um beijo para o teu marido aqui. Não quero. Vira para lá. Pondoroso, eu estou cansada. Pondoroso, deixa eu descansar. Papai, pare com isso. Chega de palhaçada. Vamos embora. Pondoroso, vou preparar o seu medinho. Não demore, viu, meu bem? Todo mundo em fila. Vai para lá. Yes e... 没 mal arrival, eu canGoiai. Não, não, não. Daíram, traveterantis. Vamos lá na entrada. Andando em ressecção para tomar para fora estou. Não, 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 nada, não, amareu. Não fique parado. Vamos, ordinário. Bota a barriga na frente. Meu vizinho, senta para tomar um farofinho. Você vai botar na boca, né? Na boquinha. Vamos. Mais um pouquinho. Vai. Pronto. Veja mais que elas estão espiando. Ora, o doutor da Goberto que vá para o inferno. Não é possível mais continuar com essa pouca vergonha. Isso nunca foi envermelha. Desde quando envermelha deixa o paciente? Você brinca com a gente. Você me compreende melhor do que a Carmen. Carmen também te compreende. Vamos para o seu quarto, mamãe. Senão eu acabo matando essa descarada. Brincado de galinheiro. De galinheiro. Então vamos. Vai. Vamos fazer de novo. Vou trocar de roupa. É de manhã vou trabalhar.